E aí, seus terroristas, beleza? Então eu perg... Então eu perguntei no grupo lá... Não, não perguntei no grupo, não. Então eu perguntei no meu perfil O que vocês querem que eu desenhe hoje pra lançar no vídeo? Também drogado. Então acabou que é pra mim desenhar dois... Então acabou que é pra mim desenhar dois pôneis e um cara drog... Não. Então acabou que é pra mim desenhar um pônei e um cara... Então eu tenho que desenhar dois caras drogados e um pônei drogado. Não, agora sério, sem zoeira. Eu fui raptado por terroristas e se eu não fizer esse desenho eles não vão me soltar. Então por favor, depois dá um joinha aí. Olha o coçado no nariz de novo. Dá um joinha e compartilha esse vídeo pra mim poder ser libertado. Então é isso aí, vamos fazer a gambiarra e começar esse desenho. Então o primeiro um deles... Aqui, o braço de cara... O baseado dele... Sendo fumaça pelo nariz... Nossa, que bota. Ele vai tá armado. Com uma arma invisível. Porque ele é louco. Outro cara vai tá lambendo a perna dele. Ah, meu braço! Desenhar na porta é extremamente... Dói o braço. Na mesa é mais fácil. Eu devia desenhar numa mesa. Na porta sai ruim e tal. Bom, esse cara vai tá cheio de seringa. Damn right! Esse cara tá sombasiado. Não. Tem uma seringa também. Um pó no nariz. Pó no nariz também. É... Vai ter uma plaquinha preta aqui. Damn right! O rabo dele. Uhum. Ele vai tá soltando fogo. As minas se amarra num pônei. E as minas se amarra em anarquia também. Então vai ser um pônei anarquista. Ó que da hora. Vou pegar muita mulher com esse desenho. Aqui embaixo eu vou desenhar água. Porque eles tão na água. Eles acham que eles tão na rua. Mas eles tão na água. Vou desenhar um osso saindo desse cara. Não parece um osso. Damn right! Cadê? Não parece que é o osso dele. Mas... É o osso dele. Cadê? Aqui no céu vai ter o sol. Sorrindo, claro. As nuvens. Mas na verdade, isso tudo tá na imaginação dele. Não. Ele tá imaginando essa seringa. Sendo que na verdade a seringa original tá aqui. Ó que doideira. E... Esse aqui tem um colar de cifrão. Esse aqui tá... Não. Deixa eu falar. Esse aqui vai ter censura no peito. E vai ter um olho voando. Aí sim. Então aqui, ó. Você vê o pó. O baseado dele. A seringa. Censura no peito. Né? Esse cara tá lambendo a perna desse cara. É... Aqui é o cabelo de Elvis dele. Outro serinho. Um monte de serinho. Um cifrão aqui, né? Ele tá com... Isso aqui era pra ser um osso. Isso aqui são as pernas dele. Outra seringa aqui. O sol. Tá vendo? Aqui é um pônei. Ele tá soltando fogo. Ele tem quatro olhos. Três chifres. Ele é anarquista. Tá censurado aqui. Porque não pode mostrar no YouTube. Né? Tem um olho voando aqui. Eles tão... Na água. Tá vendo? É... Bom, esse desenho tá à venda por cinco real. Quem? Não sei se alguém pagaria cinco real por ele, mas... Né? Ah, claro. Ele. Então por hoje é só. Lembra de dar a joia e mandar pros seus amigos pra mim poder ser libertado. Livre. Solto. Né? Bom, bem na hora que eu acabei o meu desenho eu vi um comentário de um cara. Ih, caralho, cadê? Aqui. Desenho inferno. Dessa vez num mundo alternativo, com drogado, pônei, o révio, o fredão, comendo rabanete, tudo isso montado numa águia mecânica que caga abóboras e faz som de cabrito. Mano! O próximo episódio vai ser desse desenho, desse comentário do Popota. Então, aguardem. Semana que vem é isso. Eu vou ver se eu consigo arranjar um tripé que daí o desenho sai mais legal. Na porta, assim, sai tudo relaxado. Eu consigo desenhar melhor do que isso que eu faço. Não tô falando que eu sou o desenhista, mas... Dá pra fazer melhor do que isso. Aqui na porta é difícil. Tenta desenhar na porta pra você ver. Não é fácil, não. Nunca... E aí E aí Obrigado.